Olha como é que eu tô encontrando a loja aqui, tô gravando esse vídeo pra mostrar, inclusive ó, vou até abrir aqui pra ver a data de hoje, pra depois não falarem que não é a data de hoje no caso né, então aí ó, 11h21, sábado 21 de março, após a chuva. Olha como é que eu encontro minha loja, esses produtos aqui estavam no alto, em prateleiras, carenais estavam lá pro fundo, tanques de combustível, sal do lugar, tudo revirado, barro, olha, nem se precavendo, colocando alto aqui teve jeito. Olha o barro, olha os tanques de gasolina pendurados na parede, todos entraram água, praticamente abaixo de meio metro molhou e perdeu tudo. Isso aqui é tudo mercadoria que estava em prateleira, no alto, no fundo, veio parar aqui ó, olha a força da água. Quantidade de mercadoria que se perdeu aí, já é pela segunda vez que está acontecendo isso, e dono de imóvel não ressarce, prefeitura não ressarce, ó, óleo, onde que tem óleo? Então, estava lá na prateleira, ó, então as prateleiras lá embaixo, o óleo, sal tudo, veio parar aqui ó. Então, às vezes a gente busca até atendimento aqui, barro, atendimento com órgão público, polícia, já liguei pra um monte de lugar, o pessoal fala que não pode vir aqui, porque vindo aqui é mais fácil de comprovar e contestar, né, que de fato ocorreu. Eu vou estar indo no bairro Guarani, fazer um boletim, porque minha última perda aqui foi superior a 70 mil, dessa vez aqui com certeza passa dos 400 mil. Tudo que estava abaixo da segunda prateleira pra baixo se perdeu, ó. Olha a situação, componente eletrônico, caixas, isso aqui gente, é produto que eu venho trabalhando há anos, juntando dinheiro, comprando do exterior, de outros lojistas aqui. Olha, tudo caindo, tudo molhando, aqui pro fundo tá mais escuro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Recentemente também comprei muito papelão, papelão moldado, né, pra fazer as caixas de envio. Tá difícil de andar aqui de tanto bar que a gente escorrega. Eu fiz uma compra de quase 500 reais de papelão pra embrulhar e virar caixa, olha lá o fundo molhado. Olha a altura da marca ali que molhou o gesso, mais de um palmo, tá? Meu escritório veio abaixo, ó. Olha a situação. Não tem como muito estimar, porque tem que anotar, olhar, mas a perda aqui passa dos 400, 500 mil. Com certeza. O que salvou foi o que tava da segunda prateleira pra cima. A água veio até aqui, ó. Aqui tá molhado. As prateleiras de baixo, o que tava nas prateleiras, saiu, se perdeu. Olha pra você ver. Esse é o caos após a chuva, né, as mercadorias debaixo do balcão. Isso é tudo perdido, não tem como reaproveitar, não. Aqui, balança digital nova, soprador térmico, tudo. Aí eu falo, o imposto já tá pago. Eu não deixo de pagar nada, tudo em dia. IPVA, IPTU, luz e água, vocês podem conferir que minhas contas são todas em dias. Agora, ó o que eu estou vivendo. Opa, quase caí. O prateleira não suportou. Olha o barro. Do portão de atendimento até lá no fundo são 12 metros. E ó o estado que tá aí.